Doutora Ana Escobar já está aqui com a gente, vai falar de um assunto muito importante, né? As escolas são uma janela de oportunidade para minimizar depressão e ansiedade, depois de tanto tempo trancadas em casa. Doutora Ana Escobar, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Marco, muito bom estar aqui com vocês, viu? Muito bom mesmo. É isso aí, as escolas são mesmo uma janela de oportunidade de ouro nesse momento que a gente tem, sabe? Porque se a gente for pensar, né, Marco, o que aconteceu? Durante a pandemia, as crianças ficaram fechadas em casa e se a gente já estava, antes da pandemia, observando, assim, um aumento de crianças com sintomas de ansiedade, de depressão, na pandemia, isso se acentuou muito. Tem um estudo que acabou de sair nos Estados Unidos, mostrando que, olha isso, basicamente dobrou a quantidade de crianças com ansiedade e com depressão durante a pandemia, né? E o que aconteceu? As crianças, porque ficaram muito tempo em um virtual, elas cansaram desse contato para aprender na tela, né? Então, elas estão loucas para voltar para a escola e voltaram para a escola. Então, o que eu falo, a escola agora tem essa janela de oportunidade, né, de promover a interação social das crianças, com trabalho em grupo, com atividade em grupo, onde as crianças possam se reconhecer umas nas outras, ainda mais agora que a gente já pode ficar mais sem máscara, não é? E isso, gente, esse contato social, esse convívio social é que minimiza todos esses efeitos da depressão e da ansiedade, diminui muito a quantidade de crianças ansiosas, ou seja, nós precisamos uns dos outros pessoalmente, não virtualmente, isso que é importante. E a escola está aí para isso. Exato, né? Entre tantas disciplinas que tem ensinadas na escola, o diálogo e a convivência, que não são uma disciplina exatamente, elas acabam sendo, doutora Ana. Exato, isso é que é legal, é exatamente esse ponto que você tocou, que é o seguinte, a gente aprende na escola matérias que não são ensinadas, né? E quais são essas matérias? É isso, é o convívio humano, são sentimentos, por exemplo, o sentimento de compaixão, um sentimento de solidariedade, de fraternidade, de amizade, de carinho, de amor, né? Exemplo que os professores dão para a gente, exemplos que os professores dão para os alunos, que alunos dão para alunos e alunos dão para professores, essa interação toda nos ensina a ser o quê? Gente. E se a gente não for gente, a gente não consegue nada nessa vida. Então a gente não pode ser um robozinho, a gente tem que ser, temos que ser pessoas com sentimentos, com emoções, né? Que cuidam, inclusive, de outras pessoas. Só assim esse mundo vai para frente, esse mundo cheio de guerra, essas atrocidades terríveis que a gente tem visto, né? Eu acho que na escola a gente aprende a ser humano. Doutora Ana, e uma outra situação, quando as crianças e até os adolescentes, né? Vai para a escola, eles jogam bola, correm, brincam de pega-pega, a atividade física também faz parte desse projeto de trabalhar a cabeça contra a depressão e a ansiedade? Nossa, sem dúvida, gente, porque o esporte, a atividade física, é assim, dos fatores que mais contribuem para diminuir a ansiedade e depressão. Na hora que a gente põe o corpo para correr, para funcionar, para suar, isso faz um bem para o organismo, libera substâncias boas, endorfinas, faz o coração bater mais rápido, limpa as artérias, ativa a respiração, ativa os músculos. Isso tudo, gente, só faz bem para o corpo e para a cabeça também. E as crianças e adolescentes, e todo mundo, né? Na verdade, aprende que tem um dia que a gente joga um futebol e ganha, outro dia a gente joga um futebol e perde. Então, esse aprendizado também que a atividade física, o esporte dá para as pessoas, é muito importante. Doutora Ana Escobar, agora uma boa notícia para a senhora, porque descansar é sempre muito bom. Para a gente, vamos ficar órfãos, quanto tempo? Duas semanas sem o Viva Bem aqui no estúdio? Pois é, duas semaninhas, vamos passar rápido, tá bom? E vou dar uma descansadinha aí duas semanas, mas depois a gente volta, graças a Deus, com a corda toda. Boas férias, então, muito descanso e até a volta, doutora Ana. Até a volta, gente. Obrigada, um beijo carinhoso em todo mundo aí. Um beijo, doutora Ana Escobar, daqui duas semanas está de volta, hein?